Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra e estamos de volta com a nossa série de God of War 1. E estamos aqui diretamente de onde nós paramos no episódio passado, mas antes... Vamos subir toda essa escadaria aqui. Acho que vou até acelerar essa parte aí. Tem um baú lá em cima. Então bora lá. Olha, pelas mágicas de edição, chegamos aqui em cima. Aqui a gente pode falar com a Atena. Na verdade é só uma estátua dela. Aqui tem um baú. Mais uma pena de Fênix. E aqui, se não me falha a memória, é o local de onde nós iniciamos o game. Quem lembra aí que o Creators se jogou daqui e tal? Aí começou. Agora vamos fazer o seguinte, vamos... Voltar isso aí tudo. Vamos acelerar de novo, para a gente não perder tempo, né? Bem, finalmente descemos tudo. Vocês viram lá, né? Foi bom a gente ter ido... Para lá ter subido aquela passagem para pegar... O baú e dar uma olhada lá naquele local onde nós iniciamos o game. Há muito tempo atrás. E vamos seguir por aí. Aqui vai ter uma escadaria. Nossa, essa escadaria aqui é... É bem louca. O God of War 1 gosta de usar esses elementos aqui, ó. De câmera. Fica bem cinematográfico, né? Podemos dizer assim. Tem um baú. Churibola, hein? Pegamos mais uma pena... De Fênix. Acho que eu não vou encher nada por enquanto. Esse aqui é um lugar bem ferrado, né? Olha só. Tipo um esgoto. Dá aquela defendida. Muita concentração. Enfrentar eles aí de boa. Vou acabar com ele aqui, ó. No geral, esse golpe de agarrar o inimigo e jogar no outro dá bastante dano, não é mesmo? No Grosforum você dá dano à beça. Calma. Esses arqueiros ali estão chatos, hein? Por geral, calma. Ó. Vou jogar ele aqui, pá. Churibola. Não é necessário encher nossa vida ainda, né? Será que dá pra subir aqui? Dá. Toma. Já morreu? Que isso? Mais um baú. Opa. Esse aqui eu vou pegar. Orbes vermelhas. E apareceu mais ali. Vamos acabar com ele, então. Caraca, apareceram três de novo. Estranho. Não sei se isso é normal. Mas enfim. Bora seguir por aqui. Show de bola. E esse daí é chato, hein? Tentar fazer um esquema aqui com ele. Ver se eu consigo. Ah, moleque. Consegui. Pra fazer isso, a gente tem que deixar o treino pressionado, que ele vai jogar o inimigo pra cima. Vamos, Grosforum. Dá um golpe. Aí, garoto. Vou apertar o bolinho aí. Rápido, 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 rápido. Chore de bola, hein? Tentar fazer aqui, ó. Ah lá, a gente deixa pressionado o triângulo. Aí ele vai jogar pra cima. A gente tenta apertar o bolinha. O bola do controle pra tentar segurar ele. Logo depois do golpe. Dá um combo bem legal, ó. Vou tentar mandar ele de novo. Ó, esse aí também dá pra fazer, ó. A gente joga ele pra cima e fica no chão. Puxa de volta com o bola. O Grosforum tem muito disso, de mandar combo e tal. Eu nunca manjei muito disso, não. Mas quem souber algumas dicas aí ou umas paradas, deixa aí nos comentários que vai ser da hora. Bom, deu legal ali, hein? Esse episódio aqui eu pretendo avançar bastante. Então, veja, já a gente vai passar pra um lugar bem diferenciado daqui a pouco. Pertar o bola aí. Rápido, rápido, rápido. Beleza, foi. Aí, quer dizer, eu pretendo avançar bastante nesse vídeo. Se acontecer dele ficar longo demais ou coisa assim do tipo, bom combo. Tum. Eu vou aquela acelerada de sempre, tá, pessoal? Vamos lá. Só na bola, só na bola. Caraca, isso aí foi difícil, hein? Tinha que apertar bem rápido. Isso tá bem legal de vida aí. E de barra de mágica também. Vamos passando aí bem tranquilo. Pra quem você tá mandando bem. Tum. Que isso, rapaz. Que violência. E a música tá nos acompanhando aí. Musicão. Dois baús aqui. Pessoal, sempre que eu deixar algum baú pra trás, deixa aí nos comentários se você souber. Que aí quem estiver assistindo a série, fica sabendo também. Quando eu perdi um baú, caso a pessoa esteja jogando, vendo a minha série e tal. Vai ser bem da hora. Tipo, eu não sei a localidade de todos os baús e das coisas aqui no jogo, então. Por isso que eu não pego. Esse miga aí é bem brabo, hein? Não gosto muito dele, não? Demora muito pra morrer. Vou apertar a bolinha ali nele. Nossa vida tá indo embora. Opa, de novo, de novo, de novo. Isso, garoto. Olha só, cara. Ele é muito resistente. Aí, você errou. Vamos ver isso daí. Calma. Vamos tá calma nessa hora. Pô, dar agarrão é zoeira, né? Aí não. Caraca, a gente deu um monte de combinação de golpe nele ali. Da hora. Olha o combo de novo. De novo. Massa, hein, massa. Foi. Mais um aqui, ó. Caraca, os arqueiros ali estão... Eles vão me arrebentar, hein? Antes de derrotar eles aí, eu dou uma olhada nas nossas habilidades e eu acho que dá pra gente upar alguma coisa. Na verdade, eu tenho quase certeza que dá pra upar. Caraca, eles agarrou ali. Fica atento com isso aí. Que isso, rapaz? Violência. Pega a vida aí. Boa, garoto. Na hora exata. Ó o combo. Calma. Agarra, agarra, agarra. Isso. Vamos rápido de novo, vamos rápido de novo. Show. Morreu. Que isso, rapaz? Esse golpe dele aí é meio zoado. Acho que não dá pra... Não dá pra refletir, não dá pra fazer nada. Opa, opa. De novo? Dá mole não, amigo. Calma. Ah, cara, tem hora que o botão falha, não dá pra entender isso, velho. Calma, 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 não, não, não. Caraca, quase. Matar mais esse aqui? Foi também? O Rage of the Gods ali carregou, mas eu não vou usar não. Pelo menos não agora. Se a gente sentir necessidade, a gente usa mais pra frente. Que isso, hein? Calma. Protegiu. Poxa, já até morreu. Morreu ali, não. Poxa, seria legal se ele jogasse ali em cima, hein? Mas não joga, não. Pou. Você, vamos ter uma conversinha aqui? Toma. Que beleza, hein? Lugar com nada de item. Engraçado que esse Guard of War gosta de fazer isso, né? Ele bota alguns cenários, alguns locais com nada. Tipo, só pra você meio que perder tempo mesmo. Caraca. Que viagem é essa? O cara me acertou nada a ver ali. Um baú aqui de Orbis. Segura. Apareceu outro aqui. Vamos jogando mesmo, ó. Acho que foi todo mundo. Já ia me esquecendo, né? Vamos dar o pause aí. Nossa, eu vou upar isso daqui. Vai ser importante. Bem, 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 bem lá pra frente aí. Nesse mesmo vídeo, ó. A gente upou. Nossa habilidade. O golpe fica igual no Guard of War 2. Quem lembra? Aí você aperta e tem que ficar apertando o bola. Aí dá mais dano. Depois eu vejo aí o que upar. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Opa, a gente jogou no final, hein? Vamos subir essa escada aí. Tem um baú aqui. A gente tá precisando de alguma coisa? Não, né? Ah, vou pegar. Vou pegar a parada de vida só pra ficar cheia. Deixa eu levar. E aqui a gente vai dar pra outra escada idêntica àquela lá. Que a gente desceu daquela vez. Vamos puxar isso daí? Da hora, hein? E olha onde é que a gente vai parar, cara. Quem lembra disso aqui? Aqui é onde o Ares estava ali destruindo a cidade. Olha só, ali... Olha, já saiu daqui. Ele tá bem pra lá. Ele ficava aqui, destruindo a cidade por aqui. Vamos apertar R2, ó. Então ele tá dizimando as tropas e tal. Ele foi bem pra lá. E agora, não sei se vocês lembram, na cutscene final do episódio passado... O portão que ficava ali, que tava fechado, abriu. E é pra lá que a gente vai. Aqui, bem aqui. Já tá com vida cheia, tudo cheio, né? Não tem necessidade de pegar agora. Essa parte é legal, hein? Deserto. Olha a câmera cinematográfica aí. E aí, olha a câmera. Olha a câmera. Kratos, a jornada em frente é perigosa, mas uma que você deve completar se você tiver alguma esperança de salvar a Atena. O oracle falou sobre a box de Pandora. Pode ser real? A box de existência. É a arma mais poderosa que um morto pode usar. E com essa arma, eu poderia derrotar Ares. Com a box, muitas coisas se tornem possíveis. E assim está escondido bem, longe do deserto dos céus perdidos. Tem uma passagem segura por as mortas, mas apenas aqueles que ouem e seguem a música de Siren, vão descobrir isso. Você deve encontrar os Sirens, Kratos. Só eles podem te guiar em Cronos, o titan. Um titan vive? A Cronos é o último. Seus mandou-se a corrigir o deserto永遠mente. O templo de Pandora se ligou para o seu lado, até que as corrigidas as corrigidas derrotam a carne do seu pão. Fiquei contente com a música de Siren, Kratos. Seu jornada começa aqui. Domingo, que você leva para a Atena com a box de Pandora. Domingo, que você leva para a Atena com a Cronos de Siren, Kratos. Encontre e destrói-las todos, e o caminho através das corrigidas as corrigidas serão abertos para você. Beleza. Maneira a cutscene, né? A gente vai ter que achar as tais Sirenes, que são tipo umas mulheres que ficam cantando no meio do deserto. E o que falar desse deserto aqui, né? Quando eu joguei no Playstation 2, eu achei muito louca essa parte, principalmente porque o cenário aqui é bem grande. Aqui eu vou procurar por baús primeiramente. Depois a gente passa a procurar por elas. Elas ficam cantando. Aí nós encontramos elas assim, através do canto. Aqui, tem um baú bem aqui. Vamos chegar abrindo ele. Óbio vermelho, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui para baixo. Aqui está a estátua dela. Foi da onde a gente começou. Deve ter baú bem lá para longe. Ó, tem um ali. Bem outro ali na frente. Vou pegar essas paradas todas. Ó, já dá para ver uma Sirene ali, ó. Pelo emulador, está meio que dando um bug ali, ó. Dá para ver ela de longe. Primeiramente, vamos pegar aquele baú ali. Que a gente avistou para a gente não ficar... Sem pegar ele, né? Mais orbes. Caramba, tem um baú lá embaixo. Estão vendo? Tem vários baús por aqui. E o cenário é bem grande. Então não é tão simples assim, ah, vou pegar tudo. Não. Você vai ter que dar uma volta boa aí. Já pegou uma penca desses baús aí. Vamos ver se tem algum para cá. Talvez aconteça de eu deixar algum para trás, né? Afinal, o cenário aqui é bem grande. Eu não vou ficar... Perdendo muito tempo, não. Show de bola. Olha a Sirene bem ali. O quântico dela é muito louco. Só dar uma verificada se tem baú para cá. Pelo jeito não, né? Tá, então de boa. Agora vamos para lá que tem um... Pedaço de uma estátua de um romano ali. Bicho feio, hein? Na moral. Calma. Os golpes são meio esquisitos desse bicho aí. Tentar manter sempre... Sempre perto dela para não perder, né? Se eu não me engano, elas são bem rápidas. Resistente, hein? Mas agora vai. Você tem que encontrar e destruir as duas sirenes permanentes antes de você passar. Mas vocês viram aí, né? Faltam... Duas sirenes. A gente vai ter que encontrar mais duas. Aqui vai falar a mesma coisa, né? A gente precisa achar... As duas restantes. Encher a nossa vida aí rapidão. Quebrar isso daqui. E bora procurar elas aí. Eu acho que se a gente não for falar com aquela primeira que está ali, as outras não aparecem no deserto. Eu acho. Nem se eu utilizo não. Ah, que tem um baú aqui, ó. Que eu não peguei. Mais orbe vermelha. Eu me recordo muito bem a primeira vez que eu joguei esse game. Achei muito louco essa parte. Vocês vão ver aí. Quando a gente começar a encontrar elas, a gente vai encontrar pelo som. Ó. Estão ouvindo? Sinal que ela está por aqui. Aqui. Caramba. Que isso? Vamos usar esse golpe aqui? Estão ouvindo e destruindo a última sirena antes de que você pudesse fazer o som. A gente vai passar. A gente vai passar. Nossa, o problema é meu cara de trás. A gente vai ver. Chore bola. Pegou. Ae, ae, ae. Ae, ae. Calma. Chore bola. Olha outra ali. Te deu sorte. Achei fácil. Ah, se ela está dando para vir por aqui. Estou embolando todo. Mas ela está ali, ó. Olha como é que é rápido. Muito rápida. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Vamos chegando perto. Esse bicho aí que arrebenta com a gente. Que combo, hein? Que combo, amigão. Vai, 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 vai. Foi, beleza. Ah, mais esse outro aqui. Onde é que ela foi agora, hein? Por aqui. Ela é muito rápida. Tipo, ela estava lá, ela já está aqui. Calma. Calma. Que isso? Calma aí. Quero acabar com ela logo. Aí só fica eles. Depois fica mais fácil para a gente derrotar. Aí. E assim finalmente vai abrir aquela passagem ali. E assim finalmente vai abrir aquela passagem ali. Show, hein? Vamos matar eles aqui? Calma. Caraca, foram os dois. Venha. Agora é sua vez. Aí. Show. Vamos dar aquela agilizada. Ok. A gente chegou aqui. Vamos encher sim a nossa vida. E a nossa pontuação de mágica. Só quebrar os itens aqui. E aí sim a gente vai seguir. Vixi, eu lembro dessa parte. Essa é uma parte que eu não gosto. Não gosto, cara. E vocês vão ver o porquê. Aqui a gente vai ter que pegar essa pedra. Que beleza, hein? Me ajuda aí, Bill. A gente tem que pegar essa pedra e jogar lá para a esquerda. O problema é que vão ficar vindo vários inimigos aí, ó. Para atrapalhar a gente mesmo. Quer dizer, eles tentam levar a parada numa boa, a pedra numa boa. E ficam eles aí nos atrapalhando. Caraca. Quase que eu me ferrei. Caraca, até que a gente está bem. Conseguiu levar até ali. É isso aí que quebra a gente, ó. Veio um monte. Vamos pegar aqui. Não vai dar nem para pegar. Isso está perrado. Essa parte tem uma tristeza aí. Você tem que conseguir matar eles, jogar aquilo. Ser rápido para levar a parada para a esquerda. Tipo... É muito sem noção. A gente chegou bem perto ali. Só que não deu não. Vieram muitos. Aí, beleza. Vai. Vai. Não. Está quase, está quase. Não, 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 não. Caraca. De novo. Está tenso aí. Está tenso. A gente não deixa a gente em paz. Fui bola. Lá. Sai daí. A gente carrega o máximo. Joga. Vamos rápido. Aproveitar que a gente der a brecha aí, ó. Não. Acho que agora dá, hein. Ah, foi. Show. Vou até ignorar eles ali. Deixa para lá que é muito difícil chegar aqui. Aí, garoto. Boa, Kratos. Aqui dá para a gente dar uma olhada. Legal. Aqui também. Maneiro, hein. Essa parte aqui é da hora também. Vocês vão ver aí. Tipo, o som da parada abriu o nosso caminho. Essa tempestade de areia aí. Show de bola. Bem bolado isso aqui, hein. Tem uns baús aqui. Vamos pegar, né. Não tem por que não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Ixi, ferrou Vou dar uma usada nessa Nessa mágica nossa aí Caramba Eficiente, hein Caraca, o golpe de finalização Moluco Toma Toma Tô quase todo mundo, hein E aquela areia da Custicine, cara Vocês viram? Caraca, tipo, elas roubaram Aquele instrumento que a gente toca Pra abrir caminho Que vacilação, meu Muito sem noção essa parada aí, né, não? Para isso, a vacilona Que vacilo Morre aí, meu Isso aí Calma Caraca Chegou a opção rápida As movimentações rápidas Que absurdo Não, não, não Tem mais ainda Quando eu pensei que tinha acabado Aí não, hein Foi Agora acabou Eu vou Cronos, o último dos poderosos titãs, surgiu do deserto. Na sua volta, o templo Pandora esperava. Massivo e paciente. Prado para desafiar todos os que estavam procurando seu guardado. Música Por três dias, Kratos subiu as paredes das montanhas. Ele sabia que ele iria recuperar a caixa de Pandora, ou iria morrer dentro do templo morto. Nunca voltar ao mundo do homem. É, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Falei com vocês que a gente ia avançar bastante nesse episódio e avançamos. E fatalmente, se a gente continuar nesse hit, a gente vai zerar o game bem rapidão. Só quebrando as paradas aí. E é isso, pessoal. Curtiu o vídeo? Deixa o like aí. A gente se vê no próximo vídeo, próximo episódio. É isso aí. Valeu e fui!